Tem como destino a Câmara de Lisboa. É ao presidente da Câmara que o Bloco de Esquerda aponta culpas. Catarina Martins acusa Carlos Moedas de bloquear a proposta do Bloco para tornar gratuitos os transportes públicos na cidade. Uma promessa eleitoral partilhada pelo próprio presidente eleito em setembro, mas que só deve ser apresentada pelo executivo de Moedas na próxima semana. A nossa proposta não é exatamente igual à de Carlos Moedas, mas além de começarmos pela gratuitidade dos mais jovens e dos mais velhos, temos também para as pessoas com deficiência, para as pessoas em situação de desemprego, mas enfim, podia-se discutir tudo isto. O que Carlos Moedas faz é não colocar nada no orçamento da Câmara e não começar sequer uma discussão para um início de decisão na Câmara para depois haver todas as conversas. Isso significa que corremos o risco de ser mesmo uma bandeira eleitoral para não cumprir. Numa reunião da Assembleia Municipal, o presidente da Câmara acusou o Bloco de Esquerda de o diabolizar em várias questões de mobilidade. Reconhece que pode haver essa interpretação de diabolização da figura de Carlos Moedas? Nem sei que lhe responda. Pareceu-me tudo tão destemperado, não é? Acho que toda a gente tem maus momentos. Foi seguramente só isso. Não sei se o destempero do senhor presidente da Câmara é porque sabe que não está a cumprir o regimento da própria autarquia e porque sabe que não está a cumprir sequer a sua promessa eleitoral, porque já fez um orçamento, já lá vão vários meses de mandato e não deu um único passo para a gratuidade dos transportes coletivos. À porta da Câmara, o Bloco garante estar disponível para acolher propostas do Executivo de Moedas para tornar gratuitos os transportes e promete não criar obstáculos ao diálogo.